Duas mulheres foram chicoteadas nas mãos, nos braços e nas costas neste fim de semana numa rua do Barroso, que fica aqui em Fortaleza, à luz do dia. A polícia diz que foram integrantes de uma facção criminosa que cometeram crime como forma de punição por elas supostamente terem furtado uma loja do bairro. A sessão de tortura foi filmada e é possível ver duas pessoas, além da que grava, e ouvir outras vozes. Enquanto isso, as mulheres choram e gritam de dor. Ninguém foi preso ainda e a Secretaria da Segurança Pública pede que informações sobre os suspeitos sejam repassadas por meio do telefone 181.